ProSuporte Plus. Depois de muitos episódios apenas mencionando os serviços de suporte da Dell, finalmente chegou o dia de falar sobre como ele pode mudar a sua vida. Ele, o suporte. Vamos comprar um computador novo. Esse aqui. Pode por isso, pode por isso. Tudo isso, quero tudo isso. Adicionar ao carrinho. Suporte básico, Premium Support, Premium Support Plus com Complete Care. Eu vou de suporte básico mesmo, né? Como é que é? Quem é que tá falando? Eu sou meio que você. Na verdade, eu sou a sua consciência. Lembra de todas as vezes que você me ignorou? Tá na hora de me escutar, Germano. Vai contratar o suporte sim. Você sabe que pode precisar. Mas a chance de eu precisar é mínima. Sim, é. Mas é melhor ter caso um dia precise. Mas eu já tenho aqui a garantia básica. A gente sabe que o suporte é muito mais completo, né, Germaninho? Lembra disso aqui? O programa que você tava usando parou de funcionar e você perdeu todo o seu trabalho. E adivinha? Tanto o Premium Support quanto o Premium Support Plus oferecem assistência pra software. Nossa, eu lembro desse dia. Era um domingo à noite, né? Pois é. Você teria atendimento 24 horas, 7 dias por semana, onde quer que você estivesse. Ao invés disso, você precisou levar o seu notebook até os correios pra mandar pra assistência. Se você tivesse suporte da Dell, um técnico deles iria até você e você nem precisaria sair de casa. Esse aí, ó, é você irritadinho, quebrando a cabeça e achando que o problema tava no hardware. Quando, na verdade, tinha nada de errado com o computador. E como é que eu ia saber disso? Sem o suporte, você não saberia mesmo. Mas com a ferramenta suporte assiste, sim. Ah, eu também teria direito a essa ferramenta, né? Sim. Com ela, você poderia fazer testes rápidos, testes completos e até testes de componentes específicos pra identificar alguma falha no hardware. É, e se a ferramenta identificasse algum problema, ela já ia me ajudar a resolver, né? Exatamente. E vale lembrar que com o Premium Support Plus, que é o suporte mais completo da Dell, a ferramenta ainda consegue identificar falhas antes mesmo delas acontecerem. Tá, mas vamos supor. Vai que seja um problema de vírus. Lembra daquela vez? Sim. O Premium Support Plus também tem serviço de remoção de vírus e malwares e vem com Complete Care. E quando você derrubou água no seu notebook? Se você tivesse Complete Care, teria cobertura pra danos acidentais. Quer que eu continue? Não, não. Eu já entendi. Eu vou contratar aqui agora o Premium Support Plus. Você venceu. Eu venci? Nós vencemos. Finalmente você me ouviu, cabeçal. E ó, eu vou contratar ainda com a garantia estendida. Três anos.